No encontro com o relator Alexandre de Moraes, a bancada do Amazonas defendeu as questões sociais e econômicas da Zona Franca de Manaus. Atualmente, mais de 100 mil empregos diretos são gerados, além dos mais de 400 mil indiretos. Cerca de 160 milhões de reais em receitas são gerados ao governo federal e vão parar em todo o Brasil. Do ponto de vista jurídico, os parlamentares amazonenses defenderam a constitucionalidade da Zona Franca de Manaus. A Constituição prevê que a Zona Franca sempre deverá ter vantagens comparativas por ser uma área de exceção fiscal. E quando foi promulgada, o Constituinte já reconheceu que a Zona Franca era um modelo especial, que o desenvolvimento regional, que é um objetivo constitucional do Brasil, dependia da Zona Franca. O decreto, que reduziu 35% da alíquota do IPI, resguardou apenas 10% dos itens fabricados na Zona Franca. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, fez uma defesa pública ao modelo econômico referência mundial. Pacheco disse ser testemunha de um acordo do governo com a bancada amazonense para que os produtos com processos produtivos básicos na Zona Franca não fossem alcançados pela redução do imposto. Portanto, eu vou cuidar de fazer esse apontamento junto ao Ministério da Economia, junto ao governo federal, para que tenhamos, eventualmente, a correção dessa distorção. Sem prejuízo também do ajuizamento de ação judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que busca também corrigir da mesma maneira. Mas apenas para manifestar a vossa excelência, algo que foi sempre repetido por mim, que é a minha solidariedade à bancada do Estado do Amazonas. E saibam todos os amazonenses que têm na presidência do Senado alguém solidário e junto para poder fazer esse enfrentamento que, repito, é justo para a indústria brasileira. Após analisar os argumentos, o ministro Alexandre de Moraes deve tomar uma decisão liminar. Uma análise que o julgador faz, no caso o ministro Alexandre de Moraes, sem uma apreciação profunda. Então, ele pode tomar uma decisão neste momento e, quando for julgar o mérito, quando for apreciar com mais profundidade a questão, mudar de posicionamento, verificar com mais detalhes outras provas, ter acesso a mais dados e ter outra decisão. Para o cientista político, Elcio Ribeiro, há a possibilidade de o ministro entender a logística diferenciada do Amazonas e, ainda, a zona franca como um modelo essencial para a economia do país. Tem uma logística aqui na região que é mais difícil do que uma logística no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que estão do lado de grandes produtores, de grandes indústrias. Então, o que a gente precisa é manter a redução de IPI, só que os produtos fabricados aqui, que são cerca de 2 mil, excluam essa redução deste só para o polo industrial. De Manaus, você está garantindo a competitividade da zona franca. Os parlamentares amazonenses aguardam uma resposta técnica, embasada, com pontos que o judiciário não deva ignorar diante do decreto. Ele ficou muito consciente do perigo que corre o norte do Brasil e o Brasil, se essa escalada de decretos seguirem atingindo a zona franca de Manaus. A Edis é um inimigo da zona franca de Manaus e, infelizmente, tem avalizado essa inimizade pelo presidente da República. A questão do concentrado é muito simbólica, porque nos outros itens houve uma redução do IPI. Então, você pode até dizer que houve uma redução das vantagens comparativas, mas no concentrado o IPI foi para zero. Portanto, produzir em Manaus passou a custar a mesma coisa que produzir em outro estado. Isso é claramente uma afronta à Constituição. Então, nada é mais claro no que diz respeito à inconstitucionalidade desse decreto quanto à decisão de zerar o IPI de concentrados. Os parlamentares reforçaram que não são contra a redução de impostos, como para a indústria automobilística ou para os produtos da linha branca, como fogão e geladeiras, por exemplo, mas esperam que os direitos constitucionais da zona franca sejam preservados. Obrigado. Obrigado.